Boa porra! Parabéns Clique Cante Aconte No Pelo fazer A bolaде Pernando Cuidado com a cacete não vai de baixo É baixo E aí o trago Ela pegou um ali ó, tem um lado extra do mundo Não vai dar fogo É porque é tudo mais alto no frente Pelo menos que ela diz É isso aí Não vai dar fogo Cára aqui É o que é? É o que? É o que? É o que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.